A cada boss que eu derrotar, eu me transformo no Mugiwara diferente no Block Street. Uou, e o primeiro Mugiwara que eu me transformei foi o Yusoppi. E o primeiro boss é seu Doflamingo. Pode vir, Doflamingo. Doflamingo contra o God Yusoppi. E uma coisa eu sempre soube, o God Yusoppi é muito mais forte que o Doflamingo. Uou, e o segundo Mugiwara que eu me transformei foi o Zoro, cara. Nossa, esse Zoro tá muito bonito. E é claro, o boss que a gente vai enfrentar é o Fugitora, então... Pode vir, Fugitora. E toma. Fugitora versus o Zoro. Eu confio mais no Zoro, tá? Eu confio muito mais no Zoro. Porque o Zoro sola todos, né, rapaziada? Nossa, os meteoros dele. Tá dando muito dano. Vem, Fugitora. E nice, conseguimos. E o último Mugiwara, e não poderia faltar o Luffy do Chapéu de Palha, né? O capitão. E ele vai enfrentar o Jack. Pode vir, Jack. Vou até usar minha transformação. E pode vir que eu tenho que me vingar. Toma. Nossa, a luta tá demorando aqui cerca de 3 dias, 3 dias e 3 noites. Só que, é claro, né? Era óbvio quem ia vencer essa luta. E é claro que vai ser o Luffy, né? Toma.